Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí de relações médicas do tetraedro regular, né? A altura, a área total, o volume, o raio da esfera circunscrita e da esfera inscrita nele. Então aqui, ó, a gente tem um tetraedro regular aqui, tá? O que é um tetraedro regular? É quando ele é formado por triângulos equiláteros, ou seja, todas as arestas aqui, ó, tem a mesma medida, tá? Tudo tem a mesma medida. Então, aqui a gente tem um tetraedro regular. E, então, como a gente está trabalhando com triângulos equiláteros, eu trouxe aqui duas formulazinhas básicas aqui do triângulo equilátero, tá? É a altura e a área, tá? Do triângulo equilátero. A gente poderia trazer aqui a apótema, mas eu não vou falar aqui no vídeo sobre a fórmula de calcular a altura com a apótema, tá? A gente só precisa saber da relaçãozinha que tem ali. A gente já vai explicar melhor sobre isso. Então, aqui, ó, pra gente trazer a área total desse tetraedro aqui, como que a gente vai calcular? Então, a gente sabe que a fórmula da área de um tetraedro aqui, ó, de uma face só é L ao quadrado, a área total, L ao quadrado, raiz de 3 por 4, certo? Deixa eu apagar esse risco aqui que eu me empolguei. Então, a área total vai ser a quantidade de faces vezes essa fórmula. Então, nesse caso, a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro faces no tetraedro. Por isso até que se chama tetraedro, né? Então, 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3. 4 dividido por 4. A gente corta aqui. Isso, a gente só pode cortar, gente, porque aqui tá tudo multiplicando, aqui, ó, uma multiplicação. Então, a nossa fórmula da área total é L ao quadrado, raiz de 3. Bem tranquila a área, né? E a altura? Deixa eu apagar aqui, ó. Pra gente poder explicar aqui. Então, a altura é a linha que a gente traça daqui, opa, retinha aqui, ó, que vai até a base, tá? Aqui a gente tem a nossa altura, tá? Essa nossa base aqui, gente, ela tem uma relação com relação à altura aqui, ó. Esse nosso centro aqui, ó, é o que a gente chama de, é, daqui até aqui é o que a gente chama de apótema, tá? Lá do triângulo equilátero, se vocês forem lá ver a postagem, vocês vão entender tudo isso melhor, tá? E essa relação daqui até aqui é como se a gente tivesse cortado essa altura desse triângulo equilátero. Vamos trazer esse triângulo equilátero aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é um triângulo equilátero, tá? Aqui é essa altura H, aqui ó. Só que a gente tem a apótema, tá? Que a gente também chama de raio quando tem um círculo inscrito nela, tá? Essa apótema é a mesma distância desse raio aqui, desse círculo, tá? Ele vai ser o centro desse raio, que é exatamente onde desce a linha da altura aqui do tetraedro. A gente poderia pegar pra achar, aqui ó, se a gente for ver aqui, ó. Tá? Aqui é a apótema, né? Esse raio. E aqui, ó, nos deu exatamente um triângulo retângulo. Então, a gente pode aplicar pitágoras aqui, onde aqui é a maresta. Aqui é o nosso H, né? A nossa altura. E aqui que a gente não sabe, aqui que é desconhecido, tá? Essa região aqui, ó, do outro cateto é essa parte aqui que eu vou pintar de vermelho aqui do nosso triângulo, tá? Então, é essa parte aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Então, pra gente descobrir essa linha aqui, ó, a gente pode fazer de duas formas. Uma é fazer a altura do triângulo equilátero menos a fórmula da apótema, né? É, vamos colocar aqui o raiozinho aqui, tá? Essa é uma das formas. Mas eu vou fazer de um jeito mais fácil pra vocês aqui, tá? Que é assim. É... Esse ponto aqui, gente, ele é como se dividisse... É... Esse ponto até aqui é como se dividisse a altura em um terço, tá? Então, isso aqui, ó, tem um terço da altura. Então, é como se a gente tivesse dividido tudo isso em três partes, tá? Então, isso aqui é um terço. E aqui fica dois terços da nossa altura, tá? Então, é muito mais fácil a gente calcular aqui essa medida aqui que ficou, esse outro cateto aqui, como dois terços da altura, tá? Então, é uma relação de dois pra um, né? De três partes, duas. Fica pro lado de cá que vai até o vértice aqui. E outra, uma parte fica pro lado de cá que corta a metade da nossa base aqui desse triângulo equilátero, tá? Então, aqui, ó, é só aplicar Pitágoras. Então, a gente tem aqui a nossa hipotenusa. É a aresta ao quadrado, H ao quadrado, mais dois terços de Hzinho, tá? Porque é a altura do triângulo retângulo e não a altura aqui do tetraedro ao quadrado. Aqui, ó, a gente tem a nossa fórmula do triângulo quadrado. Lembrando que esse L aqui, ao lado, é a mesma coisa que a aresta ali, tá? Então, a gente poderia substituir aqui A raiz de 3 por 2. E aqui, a gente poderia substituir por A ao quadrado raiz de 3 por 4, tá? É a mesma coisa. Então, como a gente tá usando a aresta aqui, vamos substituir por A. Então, a gente tem A ao quadrado igual a altura do tetraedo ao quadrado, mais dois terços vezes A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, aqui, ó, a gente tem uma multiplicação, 2 aqui, 2 aqui, a gente consegue cortar, tá? Então, vamos sobrar aqui, ó, A ao quadrado igual a H ao quadrado, mais A raiz de 3 sobre 3, tudo isso aqui ao quadrado. Então, aqui, a gente tem A ao quadrado igual a H ao quadrado, mais, vamos colocar tudo aqui ao quadrado. A ao quadrado aqui fica A ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado fica 3 só, tá? Então, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, aqui, a gente tem A ao quadrado. Isso tudo aqui, ó, tá somando. Eu vou passar pro outro lado já subtraindo pra isolar o H, a altura, tá? Então, a gente tem A ao quadrado. Aqui, a gente pode passar o 3 aqui, ó, menos 3 ao quadrado sobre 9. Opa! Tudo isso é igual a altura ao quadrado. Aqui, ó, uma subtração de fração, preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 9 e 1 é o próprio 9. Então, 9 dividido por 1 aqui, ó, 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. Então, 9 ao quadrado, menos 9 dividido por 9 e 1. 1 vezes 3, 3. 3 ao quadrado, igual a H ao quadrado, tá? Então, a gente tirou o mínimo múltiplo comum e igualou aqui o denominador aqui da nossa fração, tá? Agora, a gente consegue fazer a operação. Então, a gente tem H ao quadrado igual a 9 menos 3, 6 ao quadrado, dividido por 9. Aqui, a gente consegue, ó, dividir os dois por 3, tá? Os dois são divididos por 3 pra simplificar. Então, a gente tem H ao quadrado igual a 2A ao quadrado dividido por 3, tá? Agora, a gente precisa isolar o H de vez, tirando essa potência de 2, passando como raiz pro outro lado. Então, a gente tem H igual a raiz disso tudo aqui, que vai nos dar... Deixa eu só arrastar aqui. Que vai nos dar, então, H é igual, ó, raiz de 2 a gente não consegue tirar. A ao quadrado, né, raiz de A ao quadrado é A. Raiz de 2 a gente não tira, raiz de 3 a gente não tira. Não posso deixar denominador com raiz aqui, então, a gente vai racionalizar. Pra isso, a gente só precisa multiplicar por raiz de 3 os ambos os lados. Então, a gente vai ter H igual a A. Multiplicação aqui, ó, de raiz é a mesma coisa que eu tivesse uma raiz inteira aqui, ó, 2 vezes 3, tá? Então, aqui a gente só faz a multiplicação, 2 vezes 3, 6, então, raiz de 6 por 3 vezes 3, 9 aqui, raiz de 9, raiz de 9 é 3. Então, a gente tem que a nossa altura é A, raiz de 6 por 3, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula da altura. Deixa eu passar ela aqui pra cima. Bem tranquilinho, né, gente? E o volume, gente? E o volume? Como que a gente vai fazer pra achar o volume do nosso tetraedro? Deixa eu voltar aqui a folha pra cá. Nossa altura. Então, tá. O nosso volume, gente, pra gente calcular o nosso volume, pra calcular o volume de qualquer poliedro, normalmente a gente tem a fórmula de... A gente precisa encontrar a área da base, tá? Vezes a altura desse poliedro. Salvo quando a gente tem o poliedro pontudo. Porque se a gente fizer isso, a gente tá calculando como se tivesse a mesma... Um prisma, onde a base de baixo é igual a de cima. Então, quando a gente tem um poliedro pontudo aqui, ó, como, por exemplo, uma pirâmide, ou um cone, tá? Opa. A gente tem um cone aqui. Se a gente juntar três cones, tá? A gente vai ter um formato de um prisma, tá? Então, por isso que pra calcular, a gente vai usar sempre essa fórmula, mas quando a gente tem um sólido pontudo, como uma pirâmide, um cone, a gente precisa dividir isso por três. Então, a fórmula pra esse caso, que é uma pirâmide de volume, vai ser um terço da área da base. A área da base vezes a altura, o H que a gente calculou que é a altura do poliedro, tá? Então, aqui, ó, o volume vai ser igual a um terço, a área da base. Qual que é a área da base? É isso aqui, ó, que a gente tá usando, que é um triângulo equilátero. Então, a aresta ao quadrado, raiz de 3 por 4, vezes a altura, que é a raiz de 6 por 3. Como é uma multiplicação, basta multiplicar tudo. Então, a gente tem como o volume, aqui a gente tem, ó, ao quadrado, vezes a ao cubo, 6, 12, 18, aqui, ó, vezes raiz de 18, sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36, né? Aqui, ó, a gente consegue fatorar pra descobrir o que dá pra tirar dessa raiz, tá? Então, 18 aqui, fatorando, dá por 2, que vai dar 9, que dá por 3, que vai dar 3, né? 3 vezes 3, 9, e ainda dá por 3, que vai dar por 1. Ou seja, aqui a gente tem 3 ao quadrado, vezes 2, pra formar 18, ó, 3 vezes 3, vezes 2, dá 18. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que a gente escreveu assim, ó. 3 ao quadrado, vezes 2, dividido por 36, tá? Então, o nosso volume vai ser igual a A ao cubo, vezes 3 ao quadrado, que eu consigo tirar fora, tá? Vezes raiz de 2, que eu não consigo tirar ainda, por 36. Então, passando aqui pro lado, a gente vai ter aqui, ó, volume igual a A ao cubo, 3 dividido por 36, vai nos dar aqui, ó, simplificando, dividindo ambos por 3 aqui, ó. Aqui vai nos dar 1, por isso que eu já não coloquei nada, 36 dividido por 3 vai nos dar 12. Logo, a minha fórmula do volume é A ao cubo, vezes raiz de 2, sobre 12. Bem tranquilo, né, gente? Ainda, além dessas duas fórmulas, dessas três fórmulas que é mais usuais, a gente pode colocar uma esfera circunscrita e inscrita nesse tetraedro, tá? Então, assim, ó, pra uma esfera circunscrita, a gente tem o nosso tetraedro aqui. Imagina que é regular isso aqui, tá? E a gente colocou ele dentro de uma esfera onde a gente coloca, onde passa por todas as, 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 as vértices, as vértices desse tetraedro encostam nessa esfera, tá? Então, essa, isso é uma, é uma esfera circunscrita no tetraedro, tá? E aqui, ó, gente, o ponto O de origem, que é o centro, esse ponto aqui, que é o centro desse raio aqui, desse círculo de fora aqui, dessa esfera, ele vai dar exatamente, é como se ele estivesse dividindo daqui, ó, até a base do tetraedro, até o topo aqui, ó. Desse centro até o topo aqui é o nosso raio, certo? Raio. E ele é como se a gente estivesse dividindo a altura do tetraedro em quatro partes, tá? Isso daqui, ó, vai ficar uma de quatro partes e aqui em cima, que é o raio, vai ficar três de quatro partes. Por isso que a gente diz que o raio é igual a três quartos da altura do tetraedro, tá? E se a gente ainda tiver um tetraedro aqui, ó... E a gente colocar uma esfera lá dentro dele, assim, encostando a circunferência dessa esfera nas faces do tetraedro, a gente diz que tem uma esfera inscrita dentro do tetraedro, tá? E nesse caso, a gente também tem um raiozinho aqui, tá? E esse raiozinho aqui, ó, ele, a origem, o centro dele é o mesmo da esfera inscrita, circunscrita, tá? Só que aqui, ó, o raiozinho, ele vai ser essa uma parte aqui das quatro, tá? Então, por isso que a gente diz que o raio dessa esfera inscrita do tetraedro é um quarto da altura do tetraedro, tá, gente? Então, essas são as cinco fórmulas importantes aí relacionadas ao tetraedro, tá? Espero que vocês tenham entendido. A aplicação é simples, basta substituir aqui a aresta, né? Aqui também é a aresta, não é a lado, deixa eu substituir aqui. Aresta ao quadrado. Então, aqui, ó, basta substituir, se a gente tem o lado da aresta, o valor da aresta, basta substituir aqui que a gente consegue descobrir a área total, a altura e o volume do nosso tetraedro. Se a gente souber a altura, a gente consegue substituir aqui, ó, e descobrir o raio do círculo, da esfera inscrita e circunscrita. Se eu não tiver altura, tiver aresta, eu calculo aqui minha altura pela aresta, descobrindo a altura, eu aplico aqui pra saber o raio do círculo na esfera inscrita ou circunscrita. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!